O reflexo de deglutição estava destruído, mas com o único decreto de Nairobi, o Senhor curou totalmente este bebê, que do lado esquerdo da tela nós podemos vê-lo totalmente impotente, como um vegetal, não respondia a nenhum reflexo. E os mais poderosos profetas do Senhor restauraram o tremendo poder do sangue de Jesus na igreja. E os mais poderosos profetas do Senhor estabeleceram que, sim, verdadeiramente o Messias está vindo e as mães precisam se arrepender. E Manuel Kip Gentich, 5 anos de idade, totalmente impotente. Do lado esquerdo da tela, podemos vê-lo no portão 1, não responde nenhum reflexo. O corpo é totalmente mole, como se não houvesse ossos, os olhos parados. Ele é totalmente como que em coma, surdo, mudo, cego, aleijado e o reflexo de deglutição dele é totalmente destruído. Esta criança entrava em convulsões fortíssimas a cada hora, de 45 em 45 minutos, ele convulsionava e muitas vezes a família tinha que levá-lo às pressas para o hospital para receber oxigênio. Vejam a deplorável condição da qual o Senhor Deus usou os seus dois mais poderosos profetas para tirar esta criança e esta família. Ele sofre de convulsões epilépticas como resultado de dano cerebral. Observem a condição desta criança antes da cura. Quem poderia livrar esta criança e esta família desta condição? Nenhum reflexo dele funcionava. As mãos largadas, as pernas, incontinência. Tinha que ser alimentado por sondas. Mas agora vejam do lado direito, Emmanuel Kipkentich, totalmente curado. Vestido para as bodas do cordeiro. Sim, verdadeiramente, os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus. Vieram para restaurar o tremendo poder do sangue de Jesus, que levantou esta criança desta condição como que uma ressurreição. E a autoridade do sangue de Jesus foi estabelecida neste ano que passou, o ano de 2020, com mais de 37 pessoas totalmente aleijadas que foram levantadas do chão e mais muitas outras curas, inclusive do menino Josué Yuri no Brasil. E o Senhor comanda para a igreja que a sua luz resplandeça diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar o vosso Pai do céu. Os aleijados que andaram no ano de 2020, pelo decreto dos mais temíveis profetas que foram enviados para preparar o caminho do Senhor. Namirá Lepri, totalmente aleijada, esta menina é parte de uma comunidade nômade islâmica que caminha de lugar em lugar com os seus animais buscando pastagens e água. E esta menina sabia, com 10 anos de idade, ela sabia que em algum momento a comunidade teria que deixá-la para trás, porque ela atingiria uma idade e um peso onde eles não conseguiriam mais carregá-la. Infelizmente esta é uma condição que estas famílias e estas crianças aleijadas têm que enfrentar. Mas o Senhor se lembrou desta menina e enviou os seus dois mais poderosos profetas a ela. O profeta do Senhor disse, eu vejo um de nós indo até ela, tomando-a pela mão, eles estendem a mão direita para ela e ela levanta. Na mirá Lepri, antes da cura, do lado esquerdo, andando de quatro no chão, porque as pernas não têm condição de suportar o peso do corpo. Mas agora ela está curada, está andando cada dia melhor. Os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus, enviados para preparar o caminho, vieram para estabelecer o tremendo poder do sangue de Jesus, que vai aonde ninguém pode ir sem sair de Nairobi com um único decreto. Esta poderosa voz de Deus alcançou esta menina num lugar bem distante, nos lugares áridos, desérticos, aonde estas comunidades nômades vão de lugar em lugar, buscando pastagens para os seus animais, buscando água. E esta é uma comunidade islâmica. Grande é o poder do Senhor. E estes poderosos profetas estabeleceram que sim, verdadeiramente o Messias está vindo. E que as nações precisam se arrepender. E agora Nemirá está aprendendo a andar, equilibrando-se, e já vestida para as bodas do Cordeiro. Os mais poderosos profetas do Senhor levantam Josué e Yuri. No Brasil, com um único decreto a mais de 9.831 quilômetros de distância de Nairobi, Josué e Yuri sofriam de uma severa condição, uma enfermidade congênita de miopatia miotubular centro nuclear. E com esta idade que Josué e Yuri estão agora, 18 anos, ele já deveria começar, já estar começando um processo de degeneração. Porque esta condição da qual o Senhor o tirou com o único decreto de Nairobi, é uma condição que não permite o desenvolvimento da musculatura. Portanto, todo o corpo é movido por musculatura. Então, neste momento, o coração já não deveria mais bater e fazer circular o sangue de forma adequada. Os pulmões já não deveriam mais respirar, trazer e devolver o ar. O sangue já não teria mais força para correr nas veias. Mas o Senhor, com um único decreto, através dos seus dois mais poderosos profetas, livraram Josué e Yuri de uma condição terrível. E os mais poderosos profetas do Senhor, restauraram o tremendo poder do sangue de Jesus na igreja. Miopatia miotubular centronuclear. Uma enfermidade congênita, degenerativa. E Josué e Yuri Braga sofria, ele já, desde a sua formação no ventre, no útero, ele já foi formado com esta enfermidade incurável, comprovada por exames, inclusive o exame da biópsia, que constatou esta enfermidade raríssima, que atinge um em 50 mil. Este exame foi enviado para os Estados Unidos, e então confirmado, que este rapaz não chegaria, chegaria no máximo a 25 anos de idade, mas com um único decreto de Nairobi. Os poderosos profetas do Senhor levantaram Josué e Yuri de uma condição deplorável. Os mais poderosos profetas do Senhor levantaram Namirá-Leprir de Marsabit. Lebirá-Lamirá-Leprir, aleijada desde o nascimento, com 10 anos de idade, ela somente conseguia engatinhar de quatro no chão. Mas no dia do culto global, a avó dessa menina estava ouvindo pelo radinho a o decreto de cura, o ministério dos mais temíveis profetas do Senhor. No Quênia, eles enviam pastores para acompanhar estas comunidades nômades. E então estes pastores vão acompanhando a comunidade e andando com eles conforme eles se movem. Que maravilhoso é o último avivamento do Senhor! O Senhor é o último avivamento do Senhor Música Música Os mais poderosos profetas do Senhor, com um único decreto, levantaram Victor Knuthian, totalmente aleijado desde o nascimento, paralisia cerebral, ele não tinha controle do corpo, por isso foi construída para ele esta cadeira onde ele permanecia sentado em uma posição para poder apoiá-lo para permanecer sentado. Victor Knuthia, antes da cura e depois da cura, andando com seus pezinhos novinhos em folha, com sapatinhos azuis para a glória de Jesus. Música 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 Os mais poderosos profetas do Senhor, levantam com um único decreto, Música David Mythamom, totalmente aleijado desde o nascimento, Música David Mythamom, de Laikipia, agora está andando, equilibrando e andando, equilibrando e andando. E os mais poderosos profetas do Senhor restauraram o tremendo poder do sangue de Jesus na igreja E estabeleceram que de fato o Messias está vindo E que as nações precisam se arrepender David me chamou antes da sua cura Se arrastando no pó da terra E depois da sua cura Ele até mesmo cresceu 25 de dezembro de 2020 Todos estes milagres estão testificando De que este é o mensageiro enviado para preparar o caminho do Senhor E que sim, o Messias está vindo E as nações precisam se arrepender e se preparar para a vinda do Messias Maravilha das maravilhas Os mais poderosos profetas do Senhor enviados para preparar a igreja para a vinda do Messias Com o único decreto de Nairobi A mais de 1.067 quilômetros de distância De Torit, no Sudão do Sul Levantaram Nyanachek, Rei Five Totalmente aleijada, deformada Desde o nascimento Esta menina foi abandonada pela sua mãe Os profetas do Senhor O Senhor os levou lá atrás No dia quando esta criança foi abandonada Porque a própria mãe não suportou Olhar as deformidades A má formação congênita Do bebê a qual ela dera a luz E já prevendo um peso de uma vida inteira Carregando esta menina A mãe a abandonou Mas agora Nyanachek, Rei Five Filha de Deus Está andando Com as suas perninhas esticadas Com as suas perninhas restauradas Recriadas pelo Senhor E vestida para as bodas do Cordeiro Aleluia Os mais poderosos profetas do Senhor Com o único decreto Levantam Esther Joki De Cherangani Totalmente aleijada Desde o nascimento Destinada a estar no chão Dependente E possivelmente indigente E mendigando Até o fim de sua vida Mas agora A poderosa voz do Senhor Alcançou esta criança Sem sair de Nairobi E ela está andando Esther Joki Antes da sua cura E depois da sua cura Andando com as suas perninhas Novinhas em folhas Restauradas pelo poderoso sangue de Jesus Que os mais poderosos profetas do Senhor Vieram para restaurar na igreja Para confirmar para esta geração Que o Messias está vindo E que estes são os poderosos mensageiros Do trono de Deus Enviados para preparar o caminho do Senhor Os precursores do Messias Que estão preparando uma igreja santa e justa Que se arrependeu dos seus pecados E abraçou o poderoso evangelho da cruz e do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Preparando esta igreja para o arrebatamento Os mais poderosos profetas do Senhor Com um único decreto Levantaram Brian Kip Korir Totalmente aleijado desde o nascimento Brian Kip Korir Antes da sua cura As pernas não tem poder Não tem força para sustentar o corpo A perna direita dobrada E agora Brian Kip Korir Está aprendendo a andar Andando e equilibrando Andando e equilibrando Tão feliz Porque está descobrindo Como é bom andar Brian Kip Korir E toda a igreja Celebrando O poder do sangue de Jesus Que levantou Brian Kip Korir Do pó da terra E o tirou de uma condição deplorável Que seria uma condição da vida inteira De indigência Deficiência E mendicância Nas ruas E o tirou de uma condição 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 Amém. E a autoridade do sangue de Jesus foi restaurada na igreja E o Senhor comanda a sua igreja que faça resplandecer a sua luz diante dos homens Para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar o vosso Pai no céu Mateus 5,16 Esta é a voz que está clamando no deserto E preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias Mais de 37 aleijados levantaram e andaram durante o ano de 2020 Durante os cultos globais dos mais poderosos profetas do Senhor Para estabelecer que o Messias está vindo E que a igreja precisa se preparar E que esta voz que está levantando aleijados E curando enfermos até mesmo na nação do Brasil A mais de 9 mil quilômetros de distância Esta voz também está anunciando Que o Messias está vindo E que a igreja precisa se arrepender E se preparar para a vinda do Messias Os mais poderosos profetas do Senhor Com um único decreto levantaram do pó Rebeca Moangombe Do lado esquerdo Rebeca Se arrastando no chão Sem nenhuma condição De levantar E agora Rebeca Está andando Com as suas perninhas Novinhas em folha Já vestida Para as botas do Cordeiro Vestida E adornada Glória Ao poderoso sangue de Jesus Que faz maravilhas Novinhas em folha Descubri Hotel Que faz maravilhas Não se guisar Sol hai Sem deterioro Não mais Amém. 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 Os mais poderosos profetas do Senhor, com um único decreto, levantam Blessings-Bilia Odocano, Odocano, maravilha das maravilhas do Senhor, Blessings Bíblia Odocano nasceu apenas com parte dos membros superiores e inferiores direitos, ela tinha um toquinho de braço e um toquinho de perna, como nós podemos ver claramente, mas com um único decreto, pelo poderoso sangue de Jesus, que os mais poderosos profetas do Senhor vieram para restaurar, a perna dela foi aumentada, o Senhor recriou a perna para que agora Blessings Bíblia Odocano esteja andando. Faltava metade daquela perna direita, mas o Senhor Deus, com um único decreto, fez o milagre de criação e agora ela está andando com perninhas novinhas em folha, sapatinhos rosa-choque e vestida para as bodas do cordeiro. E maravilhosamente, esta criança ouviu os profetas do Senhor falarem diretamente com ela, falaram diretamente para ela, Levante, ande, equilíbrio e ande. E agora, Blessings Bíblia Odocano é uma criança que faz o trabalho normal de casa, os trabalhos domésticos para ajudar na família, uma criança que antes seria um peso de uma vida inteira, totalmente dependente, destinada à mendicância, nas ruas, a viver de esmolas. A viver de esmolas agora está totalmente normal, fazendo as tarefas de casa normais e o mais lindo está vestida e adornada para o Senhor. O Senhor não apenas está levantando-os do pó, o Senhor está lavando, o Senhor está purificando e o Senhor está vestindo estas crianças como uma profecia da igreja. A igreja que estava totalmente paralisada no chão desta terra pela apostasia mortal destes últimos tempos. E isto é um sinal de que a última unção, a última glória, o último avivamento, o último profeta que o Senhor enviaria do seu próprio trono para arrancar a igreja desta condição de paralisia, de deficiência que paralisou a igreja pelo pecado e então levantá-la e pouco a pouco a igreja está levantada, já está andando e equilibrando, sendo adornada para as bodas do Cordeiro. E agora a blesses está correndo. Quem não olha isso e entende que o céu está invadindo a terra, está visitando a terra, está mudando as vidas, transformando vidas, levantando do pó, aleijados, curando enfermidades, preparando uma noiva santa, justa, gloriosa para o rei dos reis que está vindo. Os mais poderosos profetas do Senhor levantaram mais de 37 aleijados durante o ano de 2020. Praticamente um aleijado por semana, em meio ao próprio coração do coronavírus, em meio ao juízo de Deus, ele está fazendo maravilhas.